E fala rapaziada, eu sou o Thi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a partida de ontem entre o Porto e o Chelsea. Mas antes queria lembrar vocês que eu tô fazendo live quase todo dia lá na Twitch. Então me segue aí na Twitch que lá eu consigo ter uma interação muito boa com vocês. Como tem pouca gente que tá assistindo, eu consigo responder... Nossa, obrigado aí pela buzina. Como tem pouca gente que tá assistindo lá, eu consigo responder todo mundo, tá? Então me segue aí, vai estar no primeiro link na descrição e também no comentário fixado. Dá uma seguida lá. Quase que eu falei, dá uma sugada. Outra coisa galera, eu tô gravando agora os vídeos com o meu celular porque quebrou a pecinha que eu usava pra colocar o cartão de memória no celular e transferir os vídeos da câmera pro computador. Então eu não tô conseguindo transferir os vídeos da câmera pro computador, então eu tô gravando com o celular, tá? Desculpa a qualidade tá inferior, mas é o único jeito que tem pra gravar. Bom, caso você já acompanha o canal, você sabe que eu não faço uma análise da partida em si. E sim eu pego alguma coisa que aconteceu no jogo ou que envolve o jogo e vira o assunto do vídeo aqui, tá? Então hoje não vai ser uma análise da partida, ah, tanto de chute ao gol, ah, não sei o que. Não, não é uma análise da partida. Mas sim eu quero pegar alguma coisa que envolve o jogo e virar assunto aqui do vídeo, tá? No caso hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a campanha do Porto até chegar essa partida aqui contra o Chelsea e falar um pouquinho pro time aí da partida. Bom, primeiramente eu queria dar os parabéns aqui pro Porto pela campanha dele. Apesar de chegar em umas quartas de final, eu acredito que cada vez parece ser mais difícil pros times de Portugal fazerem uma campanha, assim, boa em campeonato internacional e eu já vou explicar o porquê. Apesar de Portugal tá na Europa, parece que os centros, assim, de mercado de campeonatos são mais fortes em outros países, né? Apesar da moeda ser a mesma, cara, um campeonato inglês é mais forte, um campeonato italiano é mais forte, um francês é mais forte. Então, assim, tá cada vez mais difícil pros times portugueses montarem e manterem os elencos fortes pra tá disputando um campeonato internacional. Tem dois exemplos aí, recentemente, que eu acho que descrevem muito bem isso, que foi o caso do João Félix e do Bruno Fernandes. Cara, dois jogadores destaques dos seus times que, cara, um time lá de fora vem e pau, sabe? Tipo o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid há anos vem sendo protagonista lá da Espanha, sempre disputa a Champions League, chega em fêmea final, final. Cara, sempre manteve um bom nível, mas não é um time cheio de títulos. Nossa, até babei. Não é um time cheio de títulos, não ganha a La Liga todo ano, não ganha a Champions League, não ganha, sabe? É um time que mantém uma regularidade boa, só que não é um time cheio de títulos e que ganha todo ano. E um time desse vem e contrata, tipo, um João Félix, aquele outro jogador do Porto lá que eu esqueci o nome. E sempre aparece o rumor que o Atlético de Madrid quer contratar jogador do Porto, não sei o que. Do Sporting. Tipo assim, um time mediano de outro país da Europa consegue vir e contratar tranquilamente jogador do Porto, do Benfica, do Sporting. Vou dar um exemplo fictício, assim, o Tottenham. O Tottenham não é um time maço, tipo, não é um time gigante. A marca é Tottenham. Só que de anos pra cá o time conseguiu ser protagonista. Chegou em final de Champions League pela primeira vez, sempre tá ali disputando entre os seis ali na Premier League. Então assim, é um time que tá sempre ali visivelmente, né? Mas não é um time grande em títulos. Cara, se vier um Tottenham da vida e falar assim, ah, por exemplo, o Otávio do Porto, dou um exemplo aqui. Se destacou na temporada. Se vier em outro ano, o Tottenham vem e leva ele tranquilamente. Não, é difícil os times portugueses manterem o elenco forte. Porque um outro time que nem é tão grande em outro centro, que o centro é maior, tipo, é Premier League, vem e consegue contratar ele tranquilamente, sabe? Então parabéns novamente ao Porto, que apesar dos outros times terem elencos gigantescos, no caso igual da Juventus, que eliminou, tava lá, tava disputando. Cara, o Chelsea também fez um... Cara, o elenco que o Chelsea montou pra esse ano, olha o tanto de dinheiro que gastou e o tanto de promessas que contratou. Então assim, se você olhar o começo do ano, você nem imaginava que o Porto ia estar enfrentando um Chelsea em umas quartas de final e ia estar até ganhando um jogo, né? Então, cara, tem que dar os parabéns mesmo. Na fase de grupo, o Porto, ele pegou o Manchester City, o Olympiacos e o Olympique de Marseille. O Olympiacos eu não acreditava muito ali, porque eu não acho um time assim, né? O Porto eu achava mais forte que o Olympiacos. O Olympique de Marseille, eu achava o Porto mais forte, mas eu achava que iria dar mais trabalho e não deu. Ficou o Manchester City em primeiro com 16 pontos, o Porto em segundo com 13 e os outros dois times com 3 pontos. Foi só isso. Então ali já fez uma boa campanha, ficou perto do Manchester City. O Porto teve uma derrota, mas fez uma boa fase de grupos. E aí começou o mata-mata, cara, nas oitavas já teve uma pedreira, acho que ninguém tava esperando, ninguém tava torcendo pra acontecer isso. Mas vai lá o Porto e pega a Juventus do Cristiano Ronaldo e tal. Cara, no papel, a Juventus era pra ter massacrado o Porto, com todo o respeito ao Porto. Eu acho que até os torcedores do Porto sabem que, tipo, no papel, a Juventus é muito mais time de nome, tá? Não tô falando de tradição nem nada, de nome de jogadores. Porto vai lá e joga de igual pra igual e elimina a Juventus de Cristiano Ronaldo, cara. Acho que ninguém, mano, 99% da galera não tava esperando. Aí tem o sorteio novamente e pega o Chelsea. Eu acho que era o melhor time pro Porto pegar e o melhor time pro Chelsea pegar. Eu acho que os dois times ficaram felizes com o sorteio. Porque, mano, quando começa a funelar a Champions League, só tem time forte. E ali, dos times que estavam ali, eu acho que o Porto era o mais, assim, o mais tranquilo de enfrentar. Por favor, galera, não me entendem mal. Não vão falar, ah, não. Não me entendem mal. Eu não sou torcedor de um time de Portugal, então eu tô tentando pensar fora, sabe? E o Chelsea também, sabe? Tipo, eu acho que a maioria desse time também queria pegar o Chelsea, porque o Chelsea era, tecnicamente, ali, o mais tranquilo de enfrentar, né? E os dois times se enfrentaram. Então, eu acho que foi umas quartas de final que eu acho que os dois times gostaram. E que quase o Porto conseguiu levar pros pênaltis, cara. Se tivesse sido mais eficiente, porque, se eu não me engano, no primeiro tempo, o Porto demorou muito pra ter um chute ao gol, tipo. E chute ao gol nem pegou no goleiro. Eu acho que o Porto, no jogo inteiro, teve dois chutes que foram no gol, alguma coisa do tipo, assim. Não chutes ao gol, mas que foram no gol. Não foi nem muito mérito do Chelsea, mas nem mérito do Porto. Porque, se o time tivesse sido mais eficiente, cara, até dava. Porque fez um gol no final. Imagina se já tivesse feito um gol na partida e continuasse daquele jeito. Cara, fez um gol no finalzinho. Imagina que maravilha que ia ser o jogo. Mas, pra vocês verem que dava, mano, dava pra ter, pelo menos, levado pros pênaltis. Se o primeiro jogo não tivesse sido tão, assim, não tivesse saído dois gols do Chelsea. Cara, tinha que ter segurado melhor o primeiro jogo. Eu acho que o primeiro jogo ali que matou o Porto. Só que também saiu, acho que, de cabeça erguida. Saiu ganhando o Chelsea, o jogo de volta. Não classificou, mas saiu ganhando. De cabeça erguida, pra mim, jogou muito. Disputou de igual pra igual com o Chelsea, apesar de tudo. Que eu falei de todo o investimento que o Chelsea tem. Do campeonato que o Chelsea joga. Comparado com o Porto ali, cara. O Porto jogou muito. E, cara, provavelmente vai ter um gol. Ou vai estar disputando o Puskas. Ou vai ser considerado o melhor... Eu acho que vai ser, se não só sair algum outro golaço aqui. Mas eu acho que é o gol mais bonito da Champions League, por enquanto. E vai estar disputando um Puskas, eu acho. O gol ali do Porto foi um golaço, cara, de bicicleta. Lindo, lindo, lindo demais. Pena que foi nos últimos segundos. Senão, ia dar muito jogo ali. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, mano, tô com a camisinha do Porto aqui, ó. Camisinha não, camisa. Queria estar falando aqui com vocês que o Porto vai pra semi, que, pô, aqui campeonato. Mas, infelizmente, o futebol é assim, rapaziada. Não é sempre como a gente quer, não é sempre como a gente espera. Mas, tem que dar os parabéns, que foi uma campanha boa. Agora, tentar manter o elenco, se reforçar. E tomara que Portugal, ano que vem, tenha mais representantes na Champions League. Não saia em playoff aí. Essas coisas que não aconteceram com o Benfica. Porque, quanto mais representantes na Champions League, melhor pra Portugal, sabe? Portugal tem que trazer o foco pro campeonato português. É isso que tem que acontecer, cara. Não é só o time ficar mais forte, mas o campeonato inteiro tem que ficar mais forte. Mas é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever com a noção, for inscrito. E até o próximo vídeo. Também, rapaziada, não esquece. Se você puder e quiser, vire membro aí do canal, que vai estar ajudando demais, tá? O canal tem dois membros. Então, muito obrigado. Quem puder também, vire aí, que vai estar ajudando. Futuramente, eu faço um grupo aí pra galera, tá? Até agora os vídeos e fui!